Esse é nosso e é estourado! Estouro nos paredões! Seu branco é desse e é estourado Onde eu chego sou patrão É do sempre no estilo de gravata com carrão Esse tema é diferente desse jeito que eu sou Vou te dar o lepo, lepo lá pra cada colomão Seu branco é desse e é estourado De gravata e de carrão Esse estilo é diferente desse jeito que eu sou Vou te dar o lepo, lepo lá pra cada colomão Lepo, 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 lepo Desse jeito diferente lance pede que eu te dou Lepo, 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 lepo Desse jeito diferente lance pede que eu te dou Lepo, 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 lepo Acervo News. Lepo, 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 lepo com amor Desse jeito diferente você pede que eu te dou Vem fazer o lepo, lepo com amor, corrente do povo negu Sou brocador, sou estourado, onde chegou sou patrão Quando sempre no mechilo de gravata com carral Desse jeito criança vou te dar o lepo, 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 lepo A casa com amor, lepo, 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 lepo Desse jeito diferente você pede que eu te dou Lepo, 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 lido isso filho Lepo, 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 lepo com amor Desse jeito diferente você perde que eu te dou Lepo, 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 lepo com amor Joga na um, joga na um, CDB Rente do povo, neguinha Nosso lepo, lepo é diferente Agora com amor, neguinha Lepo, 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 lepo com amor Desse jeito diferente você perde que eu te dou Lepo, 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 lepo com amor Sucesso nos paradões! Lindo isso, filha! Este é o ritmo do povo neguinha E essa é nossa sucesso! Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo de enxotar Agora é vera Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo Cuido isso, filha! Este é o ritmo do povo neguinha E você tá comigo neguinha Acervo News.net Eu gosto de enxotar Dinheiro não é pra guardar Ele foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo Que se vire pra jantar Porque eu gosto de enxotar Meu nome é sorte, não azar Eu sou transporte caro Aviões e vários carros As mulherada piram pra entrar no meu camaro Sou preto que ela tá querendo E eu tô sempre fazendo Aí eu vou vivendo Nessa vida mais ao menos Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo de enxotar Agora é vera Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo de enxotar Toma tudo, beijinha Tome, agora beba, vira Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo de enxotar Toma tudo, beijinha Comigo é só transporte caro Avião, Camaro Deu Borghini Ferrari, muito mais É, é, é Eu gosto de enxotar Dinheiro não é pra guardar Ele foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo Que se vire pra enxotar Porque eu gosto de enxotar Meu nome é sorte Não azar Eu sou transporte caro Aviões e vários carros As mulherada Piram pra entrar no meu Camaro Sou preto que ela tá querendo E eu tô sempre fazendo Aí eu vou vivendo Nessa vida mais ao menos Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo de enxotar Agora beira Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo de enxotar Toma tudo, beijinha Tome, agora beba, vira Tome, agora beba, vira Vira, vira, vira Enche o copo de enxotar Agora beira Tome, agora beba, vira Tome, agora beba, vira Vem gastar comigo, né, vinha Eu sou, seu namorador Sou o botador O rei da balada Hoje eu tô que tô Tô no cabaré Roteado de mulher Joga o reggae, joga o reggae pra galera Vai, vai, vai Sonhos.net Vem roquear Novinha, bota a mão no joelhinho E dá um empenadinho Raca, bebê Rite do novo, vai E dá um empenadinho Academia Impacto estourada Quero ver todo mundo na gestura, hein Vai Empenadinho, empenadinho Empenadinho, empenadinho Bota a mão no joelhinho E dá um empenadinho Empenadinho, empenadinho Bota a mão no joelhinho Efeina, 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 efeina Esse é o ritmo do povo daquilo Eu sou, seu namorador Sou o botador O rei da balada Hoje eu tô que tô Tô no cabaré, rodeado de mulher, desce o uísque, desce a bosca, vou dar o que ela quer Vem, novinha, vem, novinha, bota a mão no joelhinho e dá um empenadinho Vem, novinha, vem, vem fazer o paixão com o parceiro, vem, vem corrente do povo na guia Empenadinho, 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 bota a mão no joelhinho e dá um empenadinho Empenadinho, empenadinho, vai, 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 bota a mão Empenadinho, 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 empenadinho Joga na 1, CDB, joga na 1 Quero ver as novinhas aqui de São Paulo fazer uma empenadinha com a gente, hein? Vem assim, vem, 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 vem Empenadinho, 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 empenadinho Vai, né Guia, empina esse bumbum bem gostoso, vai Empinadinho, 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 aprendeu Quero ver todo mundo, hein Empinadinho, 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 empinadinho Corta a mão no joelhinho e dá um empinadinho Empinadinho, 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 empinadinho Corta a mão no joelhinho e dá um empinadinho Esse sucesso é nosso, hein Em nome de Celeste Produções, CDB Recorde Esse é o ritmo, povo neguímil, population A mulher até bezam quando um homem faz assim Soca, 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 sozinho Soca, 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 soca Soca, 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 gui sozinho Soca, 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 soca A més chorada gozia quando Kontakt又 in famous Bota, 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 gui sozinho Bota, 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 gui sozinho Bota, 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 gui sozinho Bota, bota, God zorro Olha aquele sol de lá, sol do céu O Paraná, o Paraná, o Paraná, o seu é som O Paraná, o Paraná Um abraço pra Zé Fini e Edmundo, seu beijo estoura Eu vou fazer assim, eu vou te seduzir Te levar pro meu castelo e fazer bem gostosinho Eu vou fazer assim, eu vou te seduzir Te levar pro meu castelo e fazer bem gostosinho A mulherada gosta quando o homem faz assim Soca, 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 gostosinho Soca, 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 bem gostosinho Soca, 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 gostosinho Soca, 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 bem gostosinho A mulherada gosta quando o homem faz assim Bota, 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 coca Bota, 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 bota gostosinho Bota, 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 bota gostosinho Bota, bota, brrrrrrr É o seguinte Eu fiquei sabendo que elas adoram, elas adoram Quando os homens fazem assim, ó A mulherada gosta quando os homens fazem assim Soca, 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 so Bota, bota, bota Bota, bota, ganhou xx Lindo isso, filho Sucesso dos faridões Rit do povo neguinha Sucesso Alô, caiu Flávio do Certa Raiu do bagaço, grosso, estorado Esse é o ritmo do povo no avião Ah vai, ah vai, sentar agora vai Ah vai, ah vai, sentar agora vai Para lá tipo, para lá tipo Cê vai, cê vai Para lá tipo, para lá tipo Deixa, deixa, menino não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar de cabeça Deixa, deixa gostar o que ela faz Depois de uma semana Vai, vai, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Ui do e subimos Esse é o ritmo do povo, meu dia Que delícia do papai, elas adoram Você vai, ah vai, sentar agora vai Você vai, ah vai, sentar agora vai Para lá tipo um, para lá tipo um Você vai, você vai Para lá tipo um, para lá tipo um Você vai, assim, assim, assim Deixa, deixa Menino, não se esqueça Vixe com essa novinha Vai te dar do de cabeça Deixa, deixa Mostrar o que ela faz Atenção, novinhas, quero ver você sentando Senta, 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 senta Vai, 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 vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Joga na mão, CDB, joga na mão, joga na mão Atenção, novinhas, no baile Atenção, novinhas, no baile Prepara pra sentar, vai Prepara pra sentar, hein Prepara, prepara Um, dois, três, vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Rit do povo, neguinho Sucesso Semestre, aduções CDB recordes Aí, filhas Todo mundo sentando, hein Essa é a nova dança do verão Pipoco Essa é a nova dança do verão E todo mundo tá fazendo E você também vai querer fazer Esse novo movimento Mas que sequência é essa, meu irmão? Que a mulherada toda dança Se liga que vai começar É o tal de cita, levanta Vai, cita, levanta Vai, vai, cita, levanta Cita, levanta É o tal de desce que quando Vai, desce que quando Desce que quando Desce que quando Vai, vai, vai É o tal de pina, bunda e para Pina, bunda e para Pina, bunda e para Pina, bunda E pina, neguinho E pina, bunda e para E pina, bunda e para E pina, bunda E pina, pretinho Esse é o ritmo Porco, neguinho Falou meu parceiro Luanda, minha oportunidade Estourado Um abraço pro meu amigo Tônica na brava Estourado Tamo junto Essa é a nova dança do verão Que todo mundo tá fazendo E você também vai querer fazer Esse novo movimento Tá gostoso, tá gostoso Vai Eu acho que isso é com a chance Meu irmão A mulherada toda é dessa Se liga vai começar É o tal de cita, levanta Vai, cita, levanta Vai, vai Cita, levanta Você tá levanta É o tal de desce-quei-cando Vai, desce-quei-cado 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 Vai, vai, vai É o tal de E pina, bunda e para E pina, bunda e para E pina, bunda e para E pina, bunda E pina, neguinho E pina, bunda e para Atenção novinhas, atenção novinhas Quero todo mundo aqui no movimento com a gente Vem fazer o passeio no verão, corrente do povo daqui É o tal de cê tá levanta, vai, cê tá levanta, vai, vai Cê tá levanta, cê tá levanta É o tal de desce quicando, vai, desce quicando Desce quicando, desce quicando É o tal de pina bunda e para E pina bunda e para E pina bunda e para E pina bunda, e pina neguinho E pina bunda e para 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 E vocês, mulheres Sabe por que novinho é? É o senhor O poder está com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, aqui quem manda elas O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela E aí, senhor O poder está com o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O poder está com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela O mercado está com ela, aqui quem manda ela E manda buscar, DJ coloca o som e aumenta o paredão Que a pedido delas continua a curtir chão A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei tocar pra gelar A pedido delas mandei aumentar o chão Manda liberar o whisky e muito chandão Porque o poder está com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Porque o poder está com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Porque o poder está com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Porque o poder está com ela, aqui quem manda ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo danagem Aí meu dia, você quer poder Então para comigo, porque aqui é só as tentação Cheio de gente Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Vinte do povo daqui Aí filhão, aumenta o paridão, deixa eu tocar o capfoco Servo-nos, contumente É a fã de ti, é a deusada, amor Dionísio é o deus do pinho O meu quarto vai sentir calor Pode crer, aqui não tem carinho Pago forte, puxo, peito perto Jogo pra cima E faço de boneca, é pura adrenalina Somente animal, aqui não tem carinho Vou preencher seu coração de amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Tome, 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 tome Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Aí neguinha, é só pedir o tome, tome que seu partão te dá, tá ligado? Vem doente do povo, neguinha O Afragite é Deus, é do amor, e Dionísio é o Deus do vinho Que o meu corpo vai sentir calor, forte e creia que não tem carinho Pago forte, pus peito perto, jogo pra cima E faço de boneca por adrenalina, somente animal, aqui não tem calor Vou preencher seu coração de amor Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Tome, 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 tome Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir, tome, tome que eu te dou Aí neguinha, vem com a dica e salva, joia Eu vou preencher seu coração de amor Eu sou o seu amante animal, neguinha Esse é o ritmo do povo neguinha Vem pro seu gostinho gostoso, vem Você tá ligado, né mãe? Se pegar, vai se apaixonar Olha, me diz o preconceito Se você tem com o gordinho Se eu te pegar de jeito, eu vou te dar muito carinho Eu não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tô mudando amor A pegada é diferente, meu doce apaixonou As mulheres de hoje em dia, só que é louco e condição Se eu te pegar de jeito, vai viajar do patrão Se tu não acredita, você vai se apaixonar Sou amante de chá, não estou aqui Eu não frequento a academia, eu sou o gordinho dos canços Uma, duas, três, ela quer provar de novo Não frequenta a academia, eu sou o gordinho dos canços Uma, duas, três, ela quer provar de novo Não frequenta a academia Eu sou o gordinho dos canços Eu sou o gordinho dos canços Esse é o rite do povo neguia Sucesso vem Telefone pra contato é o 7391330383 Se eu te pegar de jeito, vou te dar muito carinho Eu não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tô mudando amor Minha pegada é diferente do dia E eu, as mulheres de hoje em dia, só que é louco e condição Se eu te pegar de jeito, vai viajar do patrão Se tu não acredita, você vai se apaixonar Eu não frequento a academia, eu sou o gordinho dos canços Uma, duas, três, você quer fazer de novo Não frequento a academia, eu sou o gordinho dos canços Uma, duas, três, você quer fazer Não frequento a academia, não frequento na manhã Mas eu tenho certeza que você vai gostar da minha pegada Eu não frequento a academia, eu sou o gordinho dos canços Uma, duas, três, você quer fazer de novo Esse é o rite do povo neguia Lindo e surfida Esse é o rite do povo neguia Sucesso Vem ostentar em dobro com a gente Cheguei com minha barca cilindrada em logo mil e cem Roteio, norte, gel, o tec, estrel e a corrente também De rola, queijo, braço, de la costa e um cadão de ano Cuidado no via que o bagão está de olho Eu peço o camarote, desço o uísque com a gladiante A douta é uma criança, vamos nos tentar entrar Dois do meu camarote, só cola classe A Soltando do poder e hoje eu quero esbochar Vem que vem novinha que hoje eu quero ostentar Hoje é patrão de rei, eu tô doidinho pra gastar Vem que vem novinha que hoje eu quero ostentar Hoje é patrão de rei Vem que vem novinha que hoje eu quero ostentar Hoje é patrão de rei, eu tô doidinho pra gastar Vem que vem, novinha, que hoje eu quero aceitar Fazer um dia Esse é o ritmo do povo, meu que é Mas no sucesso, pipou por os perefóis Cheguei com minha barca cilindrada Montei um night gel, tem a cristal e a corrente também De roletes, no braço, pela costa e um cadão de ouro Cuidado novinha, que o patrão está de olho Eu peço o camarote, desço o uísque com água de cor A tute, eu a criança, vamos ostentar em torno Dois do meu camarote, só cola classe A Sou todo do poder e hoje eu quero ensanjar Vem que vem, novinha, que hoje eu quero ostentar Hoje é padrão de rei, eu tô doidinho pra gastar Vem que vem, novinha, que hoje eu quero ostentar Hoje é padrão de rei Vem que vem, novinha, que hoje eu quero ostentar Vem que vem, novinha, que hoje eu quero ostentar Fazer o dia Vem que vem, novinha, que hoje eu quero ostentar Do que imagina Vem que vem, novinha, que hoje eu quero ostentar Do meu lado Do meu lado, vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um pilipaque Se me dá com outra mão, de frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Tome, 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 vai Vem gostosinho, eu fiz amor Gostoso, 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 gostosinho Eu fiz amor, eu fiz amor Ha, 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 libera isso, filho Fiz amor gostoso, 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 gostoso Tá vendo mãe, você não quis, perdeu Agora eu tô com sua amiga Ela tá gastando e ostentando E eu fazendo amor gostoso Tu fica me julgando, falando que sou safado Que não aguento ver o rabo Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um pene-pacto Se vem na contramão, de frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Tome, 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 vai Vem gostosinho, eu fiz amor Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso, gostosinho Eu fiz amor Eu fiz amor Gostoso, 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 gostoso Esse é o ritmo do povo negu Aumenta o paredão negão E deixa eu tocar o que é sucesso 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 Meu coração é teu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu Ele é todo seu Vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu nome Lindo isso, filha Esse é o ritmo do povo negu Ai neguinha, meu coração é seu Tá ligado, né? A minha vida é um chaparrão Sua bebida gasta em ostentar O dinheiro demais você sofria E valorou a vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei e caí na real Brasileiro foi um bobo sem nação Vem aqui pra te pedir perdão Pedir perdão Meu coração é teu Ele é todo seu Vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu Meu coração é teu Ele é todo seu Vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu Ele é todo seu Vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu nome Alô, minha galera de São Paulo Ai neguinha Meu coração, sou de todas vocês Sucesso Ritmo do povo neguinha A minha vida é um chaparrão Tome, minha vida é esta e ostenta O dinheiro e mais você sofria E valorou a vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei e caí na real Brasileiro foi um bobo sem nação Vem aqui pra te pedir perdão Pedir perdão Meu coração é teu Ele é todo seu Vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu Tome, ele é todo seu Tome, 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 tome Tome, meu coração neguinha Meu coração é teu Vamos lá do cartão Eu passo a ele por seu nome Meu coração é teu E ele é todo seu Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Safadão Já saiu da balada Já saiu da balada Com meu chandão na mão Eu chego na boate Chamando aqui só Ela seguição descida Na pegada do patrão A longe é minha aude Eu abro o maredão, as novinhas se colocam, sou descido até o chão Eu tô me lapada, eu tô me lapada Vim novinha, vem danada, vim sentir minha pegada Eu tô me lapada, eu tô me lapada Vim novinha, vem danada, vim sentir minha pegada Eu tô me lapada, 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 lapada Eu não vim novinha, vem danada, senti minha pegada Eu tô me lavada Sucesso Pipoca em todos os paredões Obrigado meu Deus Sou das produções Esse é o ritmo do povo neguinho Vem comigo assim Vou me ensinar você que eu sou um cara sapatão Canta aí vai Com o meu chão na mão Eu chego na coate Chumando o ar e o sol Ela fica ensanecendo A lã de minha barca Eu abro o paredão As copinhas ficam loucas Vem fazer um reforço comigo Eu tô me lavada Eu tô me lavada Tô bem novinha Vem danada Vem sentir minha pegada Eu tô me lavada Eu tô me lavada Vem novinha Vem sentir assim Joga não, joga não, joga não Atenção minha galerinha de São Paulo Atenção minha galera pra gente Quero todo mundo fazendo a coreografia assim Tô me lavada Tô me lavada Tô me lavada Vem novinha Yeah Tô me lavada Tô me lavada Eu disse Um, dois, três Sagochão Vá, 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 vá Tô me lavada Lapada, 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 lapada Vem novinha Vem novinha Vem danada Sucesso Tô me lavada Sucesso Beb, bebê, bebê Tô joga dinheiro pra cima Do início do prazer Alô, meu amigo, multimarcas Hoje eu dou que a festa vai começar Eu gasto esse limite Minha vida é no chão Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Eu invisto no prazer Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Eu invisto no prazer Toma aí, pega aí Joga dinheiro pra cima Lindo isso, filha Toma aí, pega aí Quero ver você beber Vou jogar dinheiro pra cima, em bicho do prazer Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro, em bicho do meu mundo Saio de carro novo com meu paredão blocando Tô rascando o dinheiro, a tonelada tá perando Estoura o chão que a festa vai começar Joga a mão pra cima que hoje o bicho vai pegar Um, dois, vai, 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 vai Toma aí, pega aí, quero ver você beber Vou jogar dinheiro, aí o vídeo é mais gostoso Toma aí, pega aí, isso tá gostoso Alô São Paulo, vem fazer o movimento comigo assim, vem Toma aí, pega aí, quero ver você beber Vou jogar dinheiro pra cima, em bicho do prazer Pipoco, sucesso nos paredões Esse é o ritmo do povo no dia Tudo novo, sucesso! Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você Alô CDB, bota o rec pra minha galera Eu pago tudo pra ti Essa minha galera gosta de cantar Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Você só pensa em grana O sol vai pra cama Visando interesse total Vem beija, diz que me ama Com as suas façadas Eu vou me iludindo com esse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor, você é o negócio Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Todo homem sofre, todo homem tem seu amor bandido Eu posso gastar, posso ficar liso Mas eu quero você perto de me negar Você só pensa em grana Você só vai pra cama Beijando interesse total Me beija, diz que me ama Com as suas façadas Eu vou me iludindo com esse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor Arrocha aí, vai, arrocha, vai Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Jogarão, jogarão Vamos fazer o seguinte Aqui no Hit no Povo Todas as mulheres merecem respeito Aqui no Hit no Povo Só existe top Mulher gostosa Mulher linda e maravilhosa Então vamos mudar essa letra Vamos cantar, senhor Vem, vem Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais top do mundo Vai, vai Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais gostosa do mundo Lindo isso, filho Tá lindo, São Paulo Tá lindo, tá lindo Que me chega Sucesso Rau